Sofia Alexeyevna, nascida princesa e destinada a mudar a Rússia, casou-se aos 16 anos, transformando-se na emblemática Catarina, a Grande. Sua vida foi um tecido de incríveis políticas e dramas pessoais, marcados pela sua união com Pedro III, o imperador da Rússia. Adotando o nome russo de Catarina, sua destreza política culminou na deposição de Pedro III, pavimentando seu caminho ao trono. Como Catarina II, a Grande, sua coroação não foi apenas o início de um reinado, mas a aurora de uma nova era para a Rússia. Sua liderança visionária introduziu reformas que modernizaram a Rússia, expandindo suas fronteiras e consolidando seu poder global. Catarina II deixou um legado inigualável, redefinindo o papel da Rússia no mundo e moldando o futuro com sua sabedoria e força. A jornada de Sofia Alexeyevna de princesa à monarca revolucionária reflete seu espírito indomável, tornando-a eternamente Catarina, a Grande.